Olha, eu não sei contar vocês, mas eu sou da época que uma DLC, uma expansão para um jogo, costumava ser algo a mais, costumava ser alguma coisa para complementar a sua gameplay, e o mais importante, costumava ser uma coisa que era mais barata que o jogo base. Parece que eu nunca deixo de me surpreender com um dos games trabalhando com essa parte de notícias, porque pela primeira vez eu estou vendo aqui uma DLC, um Season Pass, parece que um jogo que literalmente, a DLC custa mais que o jogo base em si. Eu sei que parece uma piada, eu sei que parece tipo uma brincadeira de mau gosto, mas não, literalmente a gente teve aqui uma DLC que custa mais que o jogo base. Se você pensa que vai vir algum conteúdo assim que faça valer a pena, que seja foda, que vai valer a pena o preço que é superior ao jogo base, não, é só literalmente skins. E agora vocês vão conhecer exatamente que história bizarra que é essa. Olá galera, quem falou com vocês é o Lion da Central. Hoje eu estou aqui com o Ayrte, e cara, vamos falar de mais palhaçadas do mundo dos games, mais coisas escrotas e ridículas que estão rolando, né cara? Só para complementar o jogo, né? Eu não me surpreendo com mais nada, velho. Na moral, velho, se os caras chegarem na E3 e falarem assim, ó, vamos lançar primeiro a DLC e depois o jogo eu vou apostar. Gente, ó, nós vamos lançar agora a expansão desse jogo, mas o jogo só ano que vem. É tipo isso. Mano, não é possível, velho, eu não estou acreditando. Galera, a gente está falando do jogo Dead or Alive 6. O Lion vai explicar a notícia e depois a gente vai debater sobre isso, porque, mano, é bizarro o bagulho e eu não estou acreditando até agora. Vamos lá galera, a gente está falando de Dead or Alive 6, essa que é uma franquia de jogos de luta. Se você nunca ouviu falar, eu também não me surpreendo com isso, porque é uma franquia não tão conhecida assim. Ela é uma franquia de jogos de luta, desenvolveu a Platinum Ninja. E o que acontece? Ela está recheada de controvérsias. Pelo fato de, por exemplo, em sua maior parte, de sexualizar mulheres. Jogo de punheta japonesa. É literalmente um joguinho de punhetinha japonesa com desculpa para botar um monte de mina pelada lutando entre si. O jogo tem física de teta, tem física de bunda, tem física de tudo. Tem literalmente um monte de fases que as minas estão de biquíni na praia lutando. As skins são extremamente sensualizadas. As meninas ficam gemendo durante o jogo. É uma grande desculpa para botar um monte de mina se batendo, se lutando. De 12, 13 anos de idade e se batendo. É bem padrão no Japão, tá ligado? Os caras têm uma válvula de escape lá, porque você sabe que no Japão pode muita coisa. Mas enfim, o jogo está chegando no sexto game da franquia. E o que acontece? O game, como padrão, tá vindo aí com preço de 60 dólares mundialmente. É um jogo de triple-A, preço de 60 dólares, que dá mais ou menos 230, 240 reais. Padrão da indústria mesmo. Então o que acontece? O jogo chegou. E aí como de praxe, porque a gente tá naquela fase incrível do mundo dos games, que todo jogo tem DLC dia 1, tem Season Pass no dia 1. O jogo já chega não completo, né? O jogo já chega dividido em partezinhas, a gente já falou disso recentemente. Eles já chegaram com um Season Pass, um passe de temporada, que vai estar trazendo conteúdos e novas coisas a mais para o jogo. O legal, né, é que o passe de temporada 1, coloque em mente, esse é o primeiro passe de temporada, ou seja, vai ter mais. Vai ter mais fãs aí, mais uns 5. Vai ter uns 2, 3, 4, né? Vamos ver, né? Mas o primeiro passe de temporada de Dead or Alive 2 está custando 93 dólares. Eu não sei porquê, mas eu tô vendo pela primeira vez, literalmente, uma DLC que tá custando quase que o dobro do jogo base. Você tem noção do quão idiota, do quão escroto isso parece? Mas fica pior. Mas fica pior porque você pensa, tá? Mas se tem um passe de temporada que é mais caro que o jogo, claramente ele vai vir recheado de conteúdo foda, né? Mais mapas, mais personagens, mais história. Você pensa que vai vir bastante coisa legal, não é mesmo, gente? Você espera aí um conteúdo foda. Sim, é o mínimo, né? Tu acha que vai vir, tipo, uns 15 personagens novos. Não, não. Olha só, pela bagatela de 93 dólares, você só vai ganhar 2 personagens novos e 62 skins. Isso é uma piada? Não. Não, isso é literalmente uma prática que acabou de acontecer e eu não acredito que eu tô lendo esta porra. Eu não acredito que isso tá acontecendo, mano. Porque é rir pra não chorar. Os caras tão lançando day one gel a porra do jogo com o passe de temporada que custa mais caro que o jogo, velho. Eu joguei um pouco do Dead Alive 6 lá, eu joguei uma meia horinha. É um jogo, assim, tipo, ok, de luta. É melhor que Jump Force. É, não é muito difícil ser melhor que Jump Force, mas beleza. Tem uns combos a mais, né? Tem bastante habilidades pra você utilizar. Então ele é mais complexo. É um jogo de luta ali que pode ser considerado um AAA mesmo. Graficamente, eu não acho ele tão surpreendente, sabe? Mas, né, tem gente que só tá ali pra ver as tetas balançando mesmo. Literalmente. E, mano, não faz sentido esses sonopés, velho. Não faz. Não faz sentido. Na minha opinião, esse preço tá errado. Eu não sei se eles vão mudar isso daqui a um tempo. Se a desenvolvedora colocou errado, se fez a conta errada. Contrataram, sei lá, um cara do jardim da infância pra fazer ali o marketing. Não sei, velho. Eu não sei o que aconteceu, velho. Pra mim, eles erraram o preço e daqui a pouco eles vão arrumar isso aí, velho. Não é possível. E também vai ter tanto vídeo hateando. Tipo, não é só a gente que vai hatear isso aqui. Provavelmente muita gente vai fazer vídeo hateando. Eles vão ter que baixar o preço, velho. Eles vão ter que baixar o preço de qualquer jeito. Isso aí não vai ficar 90 dólares nem a pau. Olha, cara, eu não duvido, hein? Você duvida? Cara, eu duvido, velho. Eu duvido. Isso é uma piada de mau gosto, velho. Galera, se o preço ficar 90 dólares, a gente volta aqui e faz outro vídeo dizendo que ficou, velho. E aí a gente mete mais pau ainda na Quai Tecmo. É a empresa, né, do jogo. Exato. E é engraçado que ontem mesmo a gente fez um vídeo, né, que isso é o câncer do mundo dos jogos atual. Que era a questão de jogos como serviço. Aqueles jogos... Questão de DLC... Meio completo. De lançar incompleto, né? Sim, o jogo veio meio completo. Lotado de DLC paga. Lotado de pasta de temporada porco. E aí o cara quer que você pague a mais pelo jogo e espere o jogo ficar decente. Tipo Anthem. Tipo The Division 1. Sabe, tipo, aqueles jogos que ficam apostando em conteúdo pós-lançamento. E aí a gente fala disso ontem, né, e literalmente a gente fala pra caralho 20 minutos falando disso. E aí hoje a gente é o quê? Bombardeado com essa notícia maravilhosa. Que o passe de temporada 1, só 1 passe de temporada, que provavelmente vai ter vários. Não é todos. Não são todos. Custam 93 dólares, 360 reais. Se fosse todos faria mais sentido, né? Vai ter 10 passes de temporada, a gente vai lançar todos por 90 dólares. Faria mais sentido. E a gente fez esse vídeo ontem lá e parece que os caras viram o nosso vídeo e falaram, Ou vamos acabar com eles, ó. Vamos meter um passe de novo. Eu sei que é piada, tá, galera? Eu sei que os caras não viram. É porque tem gente que vai vir nos comentários e falar, Ai, vocês acham mesmo que os desenvolvedores de aprendizagem viram o seu vídeo? Não, galera. Eu sei que é piada. Piada, tá? Piada. Não, mano. Piada é isso que tá rolando, velho. Piada. E isso daqui é uma piada de mau gosto que tá rolando com a gente. A gente vai lá, reclama e a gente espera. O que acontece? A gente reclama aqui na Central, galera. Por que a gente critica? Por que a gente abre aspas de acordo com a galera? Reiteia. Por que acontece? A gente tá falando com várias, a gente tá falando com milhares de pessoas ao mesmo tempo. A gente tá influenciando essas pessoas a comprar ou a não comprar certas coisas. E eu, pelo menos, eu sinto que a minha obrigação é passar uma informação pra vocês de uma coisa que eu acho correta. Eu não acho correto a porra do seu desenvolvedor lançar um game que não tá completo, enxutar microtransação, enxutar passo de batalha e você pagar mais caro por isso na expectativa de talvez melhorar e depois eles abandonar o jogo. Entendeu? Eu já vi isso várias e várias e várias vezes acontecendo e ainda tem gente que cai nesses esquemas. Pra mim, isso daí é tão ruim quanto um esquema de pirâmide, sei lá, da Jequiti e da Avon. Então, eu me sinto na obrigação de eu falar pra vocês dessas palhaçadas, de criticar essas pessoas com essa cara de pau que eles têm, pra vocês não caírem nesses esquemas. Pra esses esquemas pararem, pra essa palhaçada acabar e pra gente ter um mundo com games melhores, com jogos decentes. Por isso que a gente critica essas palhaçadas, a gente traz essas piadas de mau gosto pra vocês. Pra vocês ficarem informados e não caírem nesses contos da carochinha. Vocês não veem a gente reclamando do Resident Evil 2 que saiu? A gente deu 10 pro jogo na análise, o jogo é praticamente perfeito. Resident Evil 2 tá dando DLC de graça, tá ligado? Conteúdo pós-lançamento totalmente de graça, velho. Eles não cobraram um nickel, velho. É, exatamente. Você acha que eu tô criticando isso? Eu falei bem disso na nossa análise, entendeu? Então, o que a gente tem que falar de bom, a gente fala... É de jogo pra jogo, né? Depende do jogo, galera. Depende. Vocês podem ver que a maioria dos jogos que a gente tá criticando aqui é Fallout 76, Anthem... É. É tipo jogos que tão fazendo cagada. Se fizer cagada, vai aparecer aqui, velho. Não importa o jogo que seja. Se Red Dead Redemption 2 fizer alguma cagada aqui pra frente, vai aparecer aqui, velho. Se GTA fizer cagada, vai aparecer. Se FIFA fizer, vai aparecer. Não importa. Não importa o jogo. Mas se o jogo fizer um conteúdo bom, cara, a gente vai comprar, vai jogar e vai fazer análise, velho. Exato. E vai passar o que é correto pra vocês. Ponto. Mas a realidade é que, infelizmente, atualmente só tá saindo essas merda aí que vocês tão vendo, tipo, que a gente tá trazendo hoje, entendeu? Não, fevereiro foi o pior mês, eu acho, tipo, nos últimos anos, velho. Eu tenho certeza, cara. Certeza. Pode anotar aí o que eu vou falar. O mês de março vai ser muito bom, velho. Devil May Cry 5, The Division 2 e Sekiro. Eu acho que o Devil May Cry e o Sekiro vão ser melhores ainda porque eu tô mais rapado pra esses dois, né? É meu gosto. Sim. Mas, cara, os três jogos eu tenho certeza, cara, que eles não vão decepcionar, velho. Eu espero que realmente seja um mês melhor porque, galera, sério, isso daqui é broxante, na real. Acho que a galera esperava que ia ficar puto, mas eu tô decepcionado, tá ligado? Fico triste de ver uma porra dessas porque, mano, nem vai vingar. Ninguém vai comprar essa porra, eles vão gastar dinheiro à toa, tá ligado? Acho que ninguém vai comprar 90 conto em skinzinha. Se tiver gente que comprar, isso vai ser pouco. Então, cara, é ridículo, tá ligado? Isso aqui é patético, é ridículo. Eu não preciso nem dizer que vocês não deveriam gastar dinheiro com essa porra, mas se você quiser, né? O dinheiro é seu, faz o que você quiser da sua vida. Mas, cara, é o que a gente falou. Quando tiver notícia boa, a gente traz. Quando tiver notícia ruim, a gente traz, mas só tá saindo merda. Então, vamos esperar, né, que o mês de março que tá começando agora traga coisas boas, né, cara? Ah, dois dias atrás a gente fez uma ótima notícia sobre Cyberpunk, velho. Saiu esse ano. Sim, espero que continue. Aliás, se você quiser ver uma notícia boa no meio desse mar de merda, vai ver o vídeo do Cyberpunk. Vai ver o vídeo do Cyberpunk, beleza? Mas é isso, cara. Ridículo, ridículo, Dead or Alive 6. Já sabe o que fazer, né? Já sabe o que fazer. Já sei, boicote. Exatamente. Enfim, galera, eu quero saber a opinião de vocês sobre essa notícia patética, ridícula, essa piada de mau gosto. Deixe a sua opinião nos comentários. E não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho de notificações aqui na central para não perder os próximos upilotes, beleza? Galera, quem falou com vocês foi o Lion White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais. Valeu.